Com o novo decreto, bares e restaurantes precisaram rever o planejamento com os fornecedores. Com a redução de 50% da capacidade de clientes, existe a expectativa de faturamento menor durante as novas regras. E o reflexo já é sentido por alguns empresários. Mesas vazias num dia considerado de bom movimento. O dono não acreditava em novas restrições para o setor. Por mais que estamos em retomada, a gente vinha numa crescente, né? E a gente acredita que, cumprindo todos os protocolos, vivenciando esse decreto, a gente vai conseguir ir adiante, né? Empreendendo, dando emprego, é melhor do que estar fechado. O setor ainda se recupera das restrições municipais impostas no ano passado. Bares e restaurantes foram uns dos mais afetados durante o pico da pandemia da Covid-19. Foram proibidos de funcionar durante um período. Para reabrir, precisaram cumprir limite de horário de funcionamento e se adaptar às normas sanitárias, que continuam em vigor. Agora, depois da flexibilização, novas regras foram estabelecidas. Para os clientes, melhor assim do que voltar tudo de novo com as regras mais rígidas. Então a gente, evitando aglomeração, ajuda muito. O cliente está mais consciente? Com certeza. O cliente sempre tem que contribuir, mantendo as regras da OMS. E contribuindo pelo melhor sempre. Porque se a gente passar o que a gente já passou antes, vai sempre ser pior para nós. Segundo a Brasel Goiás, pelo menos por enquanto, o setor de bares e restaurantes não pensa em demissões. Mas com a capacidade reduzida de clientes, será necessário fazer adaptações. Como, por exemplo, reduzir principalmente, pelos próximos 15 dias, a contratação de funcionários extras. Não adianta ficar pensando em demissão, ficar pensando que não vai dar certo, que eu acho pior. Prefiro acreditar que vai melhorar e manter o nosso quadro de funcionários. E estar vivo, firme e forte, trabalhando aqui com a nossa equipe.